Kit especial de orquídeas com catleias adultas e pré-adultas. No vídeo de hoje eu vou te mostrar esse super kit que eu preparei pra você. Roda a vinheta! Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Larissa aqui do Orquidário Campo das Orquídeas. A gente é um orquidário situado em Guararema, São Paulo, e enviamos para todo o Brasil através do nosso site www.campodasorquídeas.com.br Lá você vai encontrar esse kit, muitas outras orquídeas maravilhosas de vários tamanhos e todos os produtos que você precisa para o cultivo das suas orquídeas. Você também pode comprar pelo WhatsApp se preferir. Esse aqui que está aparecendo na tela pra você. O nosso atendimento é em horário comercial e o site é 24 horas. Bom, no comecinho dessa semana eu fiz um kit muito bonito com 10 orquídeas e ele foi um sucesso, ele já até esgotou no nosso estoque e muita gente ficou querendo mais um kit especial. Então eu fiz um que eu acho que está mais maravilhoso ainda, que tem catleias pré-adultas e catleias adultas, porque eu sei que tem gente que gosta das grandonas. Então esse kit aqui, ele vai ter 5 catleias pré-adultas e 2 catleias adultas. Então é um kit bem bonito, bem colorido e com plantas diferentes. Então se você adquirir o outro kit, esse aqui você pode adquirir também, porque são com plantas diferentes. Então eu vou mostrar cada uma delas pra vocês agora. Vamos começar pela Okoni Mendehal, gente. Essa aqui é uma pré-adulta maravilhosa, roxa, né? De flor muito bonita, ela tem um perfume suave, muito gostoso. E as pré-adultas em torno de 6 meses a 1 ano pra iniciar a floração. Isso varia muito do tamanho, né, do porte em si, porque a gente fala pré-adulta, mas algumas estão um pouquinho maiores, algumas um pouquinho menores. Por isso que a gente dá esse pra 6 meses a 1 ano pra vocês. E também da época de floração, porque cada catleia tem a sua época específica de floração no ano. Essa aqui, por exemplo, é no início do ano. Depois a gente vai ter um cruzamento. Catleia Irine Fine com peti-raticina. Catleia Maravilhosa também. Uma cor super linda. Olha como tá o vegetal bem saudável, ó. Bem bonita. Também nesse kit. A gente vai ter esse aqui, que é o cruzamento de Edisto Newberry com Chunier. Tá? Pessoal, os cruzamentos, o que que acontece? Eles podem variar um pouquinho na floração. Como eles são feitos através das sementes das orquídeas, pode ser que uma flor nasça um pouquinho mais clara, um pouquinho mais escura, mude um pouquinho a tonalidade, porque algumas puxam mais o pai, outras puxam mais a mãe. São como irmãos, né? Eles são parecidos, mas não são idênticos. Então, essas aqui, que são de cruzamento, são assim, tá? Pode ter uma variação. A gente coloca na flor a que mais nasceu no nosso lote. Então, se mais nasceu de tal jeito, a gente coloca ela pra vocês, mas fica lá nas observações também, que pode ter umas pequenas variações. A gente sempre gosta de ser muito claro e transparente com vocês, nossos queridos clientes. Vamos ter a caslaia norma, muito bonita. Vocês vão ver que estão todas bem grandinhas, né? Muito maravilhosas, ó. E a nossa quinta participante como pré-adulta é o cruzamento de Shirling com Tainan City. Olha aqui que lindo. Olha as raízes, que maravilhosas. Muitas raízes, né? Uma orquídea perfeita mesmo. Vocês viram que elas estão todas grandes, todas muito bonitas, né? E eu só mostrei, por enquanto, as pré-adultas. Ainda tem duas adultas super especiais que vai nesse kit. Então, além de tudo isso aqui de pré-adulta, ó, vai ainda duas adultas maravilhosas, que eu já vou mostrar pra vocês. Mas antes, se você ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se estiver acompanhando pelo Facebook também, curta o vídeo, curta a página, porque tem vídeos novos todos os dias. E a gente tá fazendo vários kits especiais pra vocês, que eu tô vendo que vocês estão gostando muito. Tá sempre tendo alguma coisa nova por aqui, pra você sempre acompanhar as promoções, porque principalmente os kits esgotam muito rápido. É legal você ser inscrito pra acompanhar tudinho, tá bom? Uma outra informação importante pra passar pra vocês é que a gente tem garantia de entrega. Então, você tem certeza, né, de que vai receber as lindas orquídeas que eu estou te mostrando. Lá na página do nosso site, na página inicial, tem o depoimento dos nossos queridos clientes. Tem também um link onde você pode acessar, uma página chamada Garantias, que a gente conta um pouco sobre o nosso processo de embalagem, sobre a história da nossa empresa e mais depoimentos pra vocês verem lá também, tudo detalhadinho pra vocês. A gente já enviou mais de 20 mil caixas pra todo o Brasil e muitos clientes satisfeitos pelos quatro cantos desse país maravilhoso. Agora eu vou mostrar pra vocês o que vocês realmente querem ver nesse vídeo, que são as orquídeas maravilhosas, as duas adultas que vão nesse kit também. É uma catleia. Candelário Garcia, pink. Acho que eu não preciso mais falar nada, agora ela fala por si só, né? Olha o tamanho desse vegetal, que lindo. Estão todos assim, tá do lote. Tudo bem, tô acerado bem grande. E essa aqui, gente, eu separei por um motivo bem especial. A época de floração dela está se aproximando, né? A gente até teve algumas que já floriram, né? Que começaram um pouco antes. E agora nesse lote que a gente tem, a época de floração já está se aproximando. Ela costuma dar flor em agosto, setembro, né? Costuma ser mais em setembro mesmo. Então, logo, logo, vocês vão ter flor, que é a maravilhosa Catleia Ellen Brown. Olha que bonita que ela tá. Olha aqui vendo um broco novo, ó. Muito, muito linda mesmo. Então, as duas adultas de gigantes, né? Olha como vocês podem ver, gente. Vai essas duas. Eu nem consegui colocar na mesma caixinha, porque ficou muita coisa maravilhosa. Mais essas cinco nesse kit especial. Então, são sete orquídeas especiais. Cinco pré-adultas, duas adultas maravilhosas. E o preço, né, gente, tá o melhor de tudo. Por quê? Dei um belo de um desconto pra vocês nesse kit especial. E ele está saindo apenas R$337,90. Então, você pode garantir esse kit especial por esse preço super em conta, né? Você vai receber tudo isso de orquídeas na sua casa, mais a garantia de entrega. Comprando no nosso site tem os pontos especiais. E a gente tem descontos no frete também. Sempre consegue um frete bem baratinho pra vocês. Pra vocês aproveitarem, né? Levarem essas orquídeas lindas pra casa. Então, se você quiser garantir, não é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Vai ser o link direto lá da nossa página do kit. E também pelo WhatsApp você pode entrar em contato com a gente. Só que nem tudo são flores, né? Como eu sempre brinco até com quem trabalha com orquídeas, gente. Por ser um kit... Vocês já sabem que os kits já costumam acabar rápido, né? Vocês viram que aquele outro que eu lancei já esgotou. Mas quando se trata de cartilhas adultas, a gente tem um estoque muito limitado delas. Então, eu vou ter muito, muito pouquinho desse kit mesmo pra vocês. Então, se você gostou, já garante agora, tá bom? Viu esse vídeo, gostou? Já acessa o site, já garante. Ou já manda uma mensagem lá pelo WhatsApp. A gente vai até hoje, o dia que sai, esse vídeo ficar um pouquinho mais tarde, né? Pra atender todo mundo. E não fique triste se acabar o kit, tá bom? Depois, se ele acabar muito, muito rápido, a gente até vê outro novo pra vocês. Não vai ser tão maravilhoso quanto esse, né? Porque as plantas vão esgotando. Mas a gente sempre vai tendo kits novos. Mas se você gostou desse, já garante agora. Porque realmente, gente, eu vou ter muitos poucos kits disponíveis. Principalmente por ter plantas adultas nesse kit. Combinado? Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, é só entrar em contato ou acessar pelo site. Se você conseguir comprar pelo site, é melhor. Porque é mais rápido, tá? Porque o WhatsApp tem fila de atendimento. Mas a gente fica à disposição. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!